O curso de Oceanografia da Univale desenvolveu um programa para monitorar o comportamento dos botos que aparecem na costa regional. E agora quem avistar um desses animais na costa e conseguir registrar uma foto, pode enviar e ajudar na pesquisa. O programa Botos do Itajaí tem analisado o comportamento dos animais da espécie na região costeira. Aqueles que são mais conhecidos como golfinhos. Muita gente desconhece a presença dos animais aqui na região, mas quando eles aparecem, dos moles da barra já é possível avistá-los. O maior número registrado foram 18 em um mesmo grupo. O programa Botos do Itajaí é um programa de monitoramento da ocorrência de golfinhos, no caso do boto, que eles costumam vir aqui para a região do Rio Itajaí. A gente faz um acompanhamento da presença dos animais, a gente registra o comportamento deles na área, para tentar entender um pouco mais sobre o porquê que eles estão vindo para cá, o que que eles fazem quando aparecem aqui, e quais são os efeitos das ações do ser humano em cima da ocorrência desses animais. Mas esses registros das passagens da espécie pela região são feitos por voluntários da universidade. Só que agora, o programa ganhou uma página na internet para que as pessoas que consigam registrar fotos dos animais possam enviar para o programa e ajudar nas pesquisas. Como o nosso monitoramento lá é feito através do trabalho voluntário de alunos, nem sempre a gente pode estar nos moles. Então, se alguma pessoa encontrar um animal, vir o animal por lá, puder tirar uma foto e encaminhar para a gente, pela nossa página no Facebook, então a gente agradece porque vai conseguir ajudar a gente a entender quando que eles estão lá e quando eles não estão, não só nos moles, mas também nas nossas praias aqui da região. E a página no Facebook pode ser encontrada pelo nome Botos do Itajaí, que é o nome do projeto. Lá você encontra também mais informações.